um curso de direito, eles estão sendo exigidos dele, para concurso, estudar direito. E estudar direito sozinho é difícil. Comprar um cursinho é caro. E aí, quando eu pensei nisso, eu disse, sabe uma coisa? Por que não a gente deixar alguma coisa para os jovens de Petrolândia com relação a essa parte do direito? Porque a história portuguesa, matemática, você tem uma certa facilidade a nível de segundo grau. Mas já direito é mais difícil, o acesso. E aí, quando eu conversei com todas as pessoas, todos os advogados aqui, se dispuseram para isso, que eles disseram que seria de graça e que eles fariam, eu falei, poxa, sensacional. E os jovens também precisam de ter essa noção de direcionamento do direito, até para que se tenha uma noção melhor de constitucionalidade, de política, de administração pública. Por quê? Porque nós fazemos a sociedade do nosso município. E nós precisamos de uma sociedade mais inteirada, de jovens mais inteirados do assunto, porque surge uma situação aí da Lava Jato, por exemplo, e as pessoas ficam com muita dificuldade de compreender algumas situações que ocorreram, porque eles conhecem do direito. E isso é muito importante. Isso é mencionar que a finalidade do concurso público para eles, o direito está no Tribunal de Justiça, na Polícia Militar, Polícia do Senado, Polícia da Câmara, do Congresso. Então, assim, isso é muito essencial para que eles tenham essa oportunidade. Voltando aqui para o acontecimento aqui, pessoal, olha, como é que vai funcionar? Hoje, vai apenas um encontro? É, mesmo feriado, todos estão aqui. Doutora Miriam e doutor Tiago não puderam, por algum motivo, mas valeram parte. Amanhã estaremos aqui dando aula, né? Hoje, abertura, dia quinta-feira. Amanhã, sexta, vai ter aula e sábado também, entendeu? Para aqueles que vão nos assistir, via blog de Acerramalho, web, rádio da Fomalho, é quinta-feira, feriado, porra para o Cristo, né? Para deixar bem claro, né? O pessoal está aqui, está dando uma tenta aqui. Justamente. Aí, você quer. Com a finalidade de deixar, como diz o doutor Antônio, deixar um legado para esses jovens, que é muito importante. O conhecimento, ele só serve quando ele é transferido. Eu vejo dessa forma, entendeu? Quer dizer, é uma forma de você também passar para os outros. E eu vou até entrar num pouco de religião, né? É uma forma também de você agradecer a Deus, né? Deus, Deus. Você ter conseguido chegar a um ponto e querer ajudar também as outras pessoas, né? E tudo a ver com hoje, dia de Corpo Cristo. Deixa eu falar com essas duas jovens aqui, né? Que, por favor, duas jovens advogadas aqui, todo mundo dentro e tal. Seu nome é? Doutora Diana. Maria da Saúde. Doutora Maria da Saúde. Doutora Diana e Doutora Maria da Saúde. Primeira Doutora Diana. Você terá uma... Não parece que tem uma que nem mora aqui. Ou mora aqui em São Paulo. Todos moram em São Paulo, né? É, claro. Qual a satisfação de vocês ajudarem, de uma maneira bem espontânea, ajudar as pessoas que sonham também, em chegar a um patamar no que eles... Nós estamos falando aqui de concurso da Polícia Militar. Mas também não sei isso. Com certeza o concurso... A palestra, o seminário de vocês aí vai preparar para outros concursos, né? Os concursos, vamos dizer assim. Qual a sensação? É muita satisfação. Eu fiquei muito feliz e até... Fiquei encantada, na verdade, porque a juventude de Petrolândia não é muito comum de a gente ver o interesse pelo estudo, né? Principalmente a carreira de concurso. Eu falo carreira de concurso porque o concurso é quase uma profissão. Ser estudante hoje é quase uma profissão, só não é remunerado. Mas você tem que dedicar um expediente como se trabalhando estivesse. E assim, eu me estive muito honrada. Eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de estudar, apesar de já estar formada, pós-graduada. Mas adoro estudar. Pretendo até fazer mestrado para não parar, continuar sempre estudando. Fico muito feliz, assim, porque vou estar estudando também junto com eles. Não vamos se lavar a outra condição, tá? Doutora Maria é de saúde. Maria é da saúde. Maria é de saúde. E aí, doutora? Eu também fiquei muito feliz com o convite de Jadiel, né? Essa iniciativa que ele teve. A gente não pode esquecer, né? O mentor, o idealizador disso tudo. E eu me dispus, né? Terminei a faculdade há pouco tempo e vi uma oportunidade, né? De passar um pouco que eu aprendi, ajudar outras pessoas. E a gente espera sempre um feedback, né? Ver que eles conseguiram, tiveram um bom desempenho no concurso que eles fizeram. Então, isso é muito satisfatório. Quem sabe isso não vai ser aquele princípio da multiplicação, né? Com certeza. Eu fico imaginando assim. Não sei, daqui a um ano, dois anos, Deus é quem sabe o destino de todos nós, né? Vocês aqui que estão aqui. Saber que tudo começou com uma atitude, assim, bem espontânea, bem humana, né? Pro lado humanitário, né? E essa será a nossa maior gratificação, certo? Essa é a maior gratificação nossa. É ver esses jovens todos trabalhando, todos concursados, todos estáveis, todos cuidando da sua vida e lembrando que tudo iniciou nessa simples conversa. É que me passou um filme aqui na minha cabeça, né? E deu essa coisa bem legal. Então, só pra gente finalizar aqui, eu acho que a galera aqui tá toda graficada, né? Tem até concursado aqui, tá todo mundo graficado, todo mundo feliz, é com a atitude. Vocês esperavam uma atitude dessa? Não, né? Uma coisa é uma bênção do Deus, assim, uma coisa bem legal, né? Porque nesse mundo, meu Deus, as coisas não são bem, infelizmente, cada um olha pro seu nariz, né? Tem gente que mora ali por isso, imagina, pra uma comunidade em geral. Então, eu gostaria de parabenizar todos vocês aí, advogados, advogadas, né? Doutor Luiz Antônio, o amigo Doutor Luiz Antônio, né? E aliás, eu gostaria de separar a eternidade aqui, esse bate-papo, né? Passando uma mensagem, né? E também, pode, se também, doutor Luiz Antônio também quiser, deixando sua mensagem pra todos os jovens, porque aqui nós temos cerca de 15 jovens, 20, por aí, né? Mas, com certeza, eu gostaria que essa mensagem fosse passada pra os demais jovens que vão nos assistir via o canal do blog Aceramalho, o Eber Atleta, pra que tenham uma noção, né? Que as coisas têm que começar pelo estudo. Então, gostaria que vocês ficassem à vontade e deixo primeiramente aí no dia a dia. Bem, Assis, pegando até uma ideia de um texto bíblico, é tal coisa, que a gente não despreze a capacidade e a potencialidade, né? Que a gente não despreze a capacidade e a potencialidade dos jovens. E que os jovens não desprezem a capacidade, o conhecimento e a maturidade que essas pessoas que se dedicaram a fazer isso aí, elas vão trazer pra vocês. E vai ser uma junção, a força de vocês com a nossa ideia. Entendeu? Eu quero dizer para os jovens de Petrolândia que o sucesso começa pela nossa vontade, que tudo se determina conforme o nosso espírito. Então, eu tenho vontade, eu me dedico e serei, com certeza, infalivelmente. As jovens advogadas aí, por favor. Por favor. Saúde. Saúde, doutor Saúde. Como vocês estão vendo, aqui a gente está iniciando hoje e fica aberto, né? Para o pessoal que queira participar, entrar em contato com a gente, né? Não é fechado, é nada fechado, né? Estamos disponíveis. A gente está aberto, né? Serão, especificamente, 50 vagas. Tem vagas ainda? É, tem. Inclusive, eu comentei que o pessoal da guarda, o pessoal da Polícia Militar, que queira participar, porque vai ter também direito penal militar, vai ser dado por mim, entendeu? Assim, é muito interessante. Faz parte, então que eles queiram participar, isso é muito importante para eles. Caso alguém esteja ouvindo e não tenha... Não sabe ainda da... Não ouviu a notícia ainda. Com certeza. Ainda está a tempo, né? Então gratificante, né? O poder das pessoas. Justo. Vamos finalizar? Bom, eu terminar de completar o convite da colega doutora de saúde. Todos estão convidados. É muito. É uma oportunidade única, ímpar. E a gente aguarda que as pessoas compareçam, inclusive os jovens, né? Que é valsado para eles. É isso aí. Vamos estudar. Então, parabéns para vocês. A reportagem do blog da Zé Ramalho e da Web Rádio Patronomão de assinar-lhes aqui essa matéria, falando aqui com esses jovens advogados e com esses jovens aqui também que estão aqui, que vão participar a partir de amanhã, né? Isso, a aula, o cenário e tal. Quero parabenizar a todos. Eu gostaria de encerrar com um aplauso para todos vocês. Web Rádio Patronomão, abraço a Zé Ramalho. É isso aí. Obrigado.